Acabou! Ah, foi ótimo galera! Treino nosso! 20k pra conta! Ah, valeu! Fala galera! Hoje estamos aqui novamente no Terrão. Hoje a proposta do treino vão ser 20km, tá? Um treino pouco mais longo, já entrando numa fase pré-específica, tá? Hoje vai ser um treino progressivo, eu vou tentar começar ali na casa de 4h20, 4h25 e abaixando ao decorrer do tempo, tentar finalizar ali abaixo dos 4 minutos por quilômetro, beleza? Então, vai ser um treino legal, faz tempo que eu não faço 20km, acho que já faz aí quase 2 anos. Depois que eu voltei eu não fiz ainda, fiz apenas um treino de 18 a 2 semanas atrás e semana passada eu fiz 15k aí, deu muito bom, fiz um progressivo legal, comecei a 4h21. Terminei a 3h35, se eu não me engano, 3h30, algo assim, tá? Deu 3h53 de média e hoje vamos pra esses 20, é um treino um pouco mais longo, então vai ter que cadenciar um pouco mais esse ritmo aí, beleza? Se eu conseguir correr ali a 4km por quilômetro eu já vou estar muito feliz, entre 4 e 4h05 já tá ótimo galera! Então, bora pro treino, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vai ser muito legal estar transmitindo pra vocês esse retorno que eu tô tendo aí aos treinos e quem sabe logo logo as competições, se tudo melhorar, se Deus quiser, vai ficar tudo bom. Então, bora pro treino, vocês vão acompanhar tudo isso agora! Bom galera, já dei início aqui, tá? Eu fiz um pré-aquecimento aí, de uns 8 minutos, um trotinho bem leve, pra já tentar sair no ritmo bacana, tá? Eu tenho essa necessidade de aquecer um pouquinho antes do longo, porque senão eu me sinto muito preso durante o treino. Então, dei um quilômetro e meio aí, de boa, agora já vou sair aí, tentar segurar 4h20 antes do começo e depois ir abaixando, beleza? Vamos lá! Bom, primeiro acabou dando um pouco abaixo, 4h10, mas vamos tentar segurar um pouquinho aqui, pra não faltar no final do treino, né? Bora lá! Tá bem gostoso de correr, tô bem solto, consegui descansar bem de noite, tomei um bom café da manhã, agora vamos treinar! Deu 4k, hora da hidratação, já tô encaixando o ritmo, cheguei ali já 4, vamos tentar segurar agora! Passou aí de 30 minutos, hora do cargo, vamos lá! Vichinho, bolso, não joga ele na natureza! Bora! Bora! Passei pelo 10, 40, 17, o ritmo tá gostoso, tranquilo, já foi metade do treino, vamos lá! Último caio da 350, tá gostoso, vamos tentar manter esse ritmo aí, 350, 355, bora! Música 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 Significado galera, 59,49, já tô abaixo de 4 aí, último carro, 3,45, Vamos lá, só falta 5, vamos lá, só falta 5, não tem pra fechar bem agora, vamos lá! Música 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 Bom galera, treino finalizado, como vocês viram, 20k, fuhu! Foi do jeito que eu queria, consegui fechar aí abaixo de 4 por quilômetro, deu uma hora, 18 minutos e 21 segundos, ritmo é de 3,55 por quilômetro, galera! Tô muito feliz pela evolução, tô muito feliz pela evolução, há duas semanas atrás eu fiz 18km a ritmo de 4 e 9, galera! Hoje, duas semanas depois, depois de já ter colocado alguns treinos específicos, já tô conseguindo evoluir, já fiz 20k a 3,55, praticamente já tô retomando o que eu tava há dois anos atrás, antes da lesão, eu tava fazendo os treinos aí por esse ritmo, 3,55, 3,50, 3,45 mais ou menos, aos poucos a gente vai abaixando, tá? Eu não quero ficar abaixando muito por enquanto, eu quero ganhar um pouco mais de volume, tá? Nas pernas e tentar manter esse ritmo aí por enquanto, eu já cheguei no ritmo que eu queria, eu não vou ficar querendo a cada treino abaixar o ritmo, tá? Isso é errado, galera! Eu já cheguei no ritmo que eu pretendia, agora eu quero manter, aumentar um pouco mais o volume, aumentando um pouquinho a carga, tá? A cada ciclo e vamos pra cima! Curti muito o treino, tá? Daqui a pouco eu vou trazer as parciais pra você, o Garmin Connect tá zoado, então eu vou mostrar aqui no próprio relógio. O treino foi bem bom, galera! Eu comecei ali a 4 e 10, eu queria começar a 4 e 20, mas como eu fiz aquele aquecimentozinho pequeno, eu já saí bem tranquilo, então já comecei a 4 e 10 e segurei ali 4 e 10, 4 e 12 ali, os primeiros 4km, depois eu já engatei ali a 4 e fui abaixando, comecei a chegar ali a 3,50, 3,55, lembrando que esse percurso que eu treino, ele é pesado, galera, tem bastante sobe e desce, então teve alguns quilômetros que subiram um pouco, outros abaixaram, tá? Mas o treino progressivo eu comecei a fazer, eu consegui fazer, que a proposta era começar mais tranquilo e terminar mais forte, eu terminei ali a 3,30, galera! Os últimos 5km foram ali entre 3 e 45 até 3 e 30, foi muito bom e eu gostei bastante e tô muito feliz com o treinamento, tá? Foi uma semana muito produtiva essa, na segunda-feira treino tranquilo, terça-feira dia de fartlek, foi um fartlek bem gostoso também, na quarta-feira fiz 15km ali a 4 e 9, tava bem tranquilo, galera! Terminei o treino, parecia que não tinha treinado, o corpo está se adaptando, quinta-feira foi dia de descanso, sexta-feira eu fiz tiros de 300 metros, tiros aí que eu não imaginava que eu conseguia fazer com ritmo bacana, tá? Comecei ali a 48, fiquei entre 48 e 50 segundos os tiros de 300, também foi um treino bem produtivo. Ontem foi apenas 30 minutos bem tranquilo, pra dar aquela regenerada e chegar bem aqui no treino longo. Treino longo, como vocês viram, 1 hora e 18, 20km aí, 3 e 55 por quilômetro, muito satisfeito com o treinamento. E hoje meu pai veio aqui novamente me acompanhar, ele fez 12km aí, né pai? 58, 58 aí. Contei como é que foi o seu treino. Eu saí mais tranquilinho também, no final, na volta, dei uma apertadinha, média de 3 e 4,40, por aí, 4,45 pra mim tá bom, no finalzinho. Ótimo, na outra vez que a gente gravou o vídeo, o senhor fez uma hora, né? Eu dei uma hora naquele dia. Hoje já fez 58. 58 hoje. Olha aí, ó, melhorou 2 minutos, hein galera? Depois eu vou fazer o cálculozinho, eu coloco aqui quanto deu o ritmo final dele. Ele correu aqui sem relógio, só no cronômetro do celular, mas eu vou trazer aí o ritmo dele. Mas tá muito bem, ele tá conseguindo fazer alguns treinozinhos na semana, eu vou ver se eu consigo trazer ele pra fazer alguns tiros. Na sexta ele fez 4 tiros de 300 comigo, né pai? Foi, 4 tiros de 300 ali, mas não dá pra... Nem pra conversar com o lugar que não dá não, né? Mas já deu pra dar uma soltada nas pernas, né? Deu, tá dando a média de... 59 minutos, 58 segundos o último, né? Tá ótimo, tá ótimo aí, ó. O velhão tá mandando bem. Vamos fazer uma periodizaçãozinha aí pra ele. Pra quando voltar as provas, colocar ele pra correr de novo, que é uma coisa que ele deseja. Ele gosta de desafio, né pai? Gosta de prova mais pesada, né? Eu sempre gostei de provas duras, principalmente que eu venho em Aracaju. Aracaju, né? Na época das maratonas era Porto Alegre, que era a minha prova. Posso de caldo, né? Posso de caldo, eu adoro também, mas tenho medo do meu joelho hoje em dia, né? Mas vamos colocar uns desafios aí, 5, 10, no máximo 15 ali já tá bom, né pai? Tá bom demais, hein? Mas é isso. O pessoal segue o moleque aí, o Renan Teles aí, tá voltando bem, pôs cirurgia. Vai dar certo, se Deus quiser, vai voltar bem melhor. E hoje inspirado aí, de manhã cedo a gente assistiu o desafio do meu grande amigo, Daniel Ferra do Nascimento. Fez 10K, 28 e 25, né pai? 28 e 25. Fez uma excelente marca, galera. Então, vim pro treino aí, vim pro treino muito motivado a dar o meu melhor. E saiu aí um excelente treino. Queria deixar aqui os meus parabéns pro Daniel, que fez uma excelente prova, galera. 28 e 25 aí, nos 10K é muito forte, galera. Um pace médio ali de 2,50 mais ou menos por quilômetro. Tá mandando muito bem esse cara que é promessa aí pro Brasil. E vamos treinar aí pra batalhar, pra chegar próximo lá pelo menos do nosso amigo Daniel. Um sonho meu é representar o Brasil nas Olimpíadas. E eu não vou desistir, vou lutar duro aí, vou trabalhar pra quem sabe um dia poder aí representar o nosso Brasil, assim como o meu tio fez, como o meu pai conseguiu influenciar meu tio, trazer ele pra corrida e conseguir aí uma vaga pras Olimpíadas. E vamos pra cima, vamos treinar, vamos batalhar duro pra isso. Então, galera, eu vou trazer as parciais aqui pra vocês, ó. Primeiro K, 4,10. Segundo, 4,13. Terceiro, 4,14. Aqui esse quilômetro eu pego um pouco de subida. 3,59. Aí já comecei a entrar no ritmo. Aqui desceu um pouco também, tá? Aqui é tudo reto, ó. 4,2. 4,2. 3,58. 3,49. Aqui desce um pouco também. 3,57. Pegou um pouco de subida. 3,49. Aí já tava no reto. 3,54. 3,56. 3,50. 4,4. Aqui pegou uma subida pesada, galera. Eu pego uma subida e depois você desce de novo. Você pega uns 400 de subida e depois desce. Aí 4,4. Aí entramos aí no ritmo. Pegou 15, galera. Foi 3,45 pra baixo. 3,45. 3,44. 3,44. 3,42. 3,44. E fechando aí o último a 3,30, galera. 3,30, 40. Mais 5 segundos aí pra demorar pra pausar o relógio. Então, do tempo final ainda dá pra descontar mais 5 segundinhos aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora os detalhes do treino. Aí, ó. 20K. 1, 18, 21, 3,55 aí por quilômetro, galera. Um treino aí bem produtivo que eu gostei bastante. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Trazendo aqui para vocês esse treino. Trazendo mais um vídeo da série O Retorno. Espero aí poder continuar treinando bem e sempre evoluindo. Pra quando as coisas voltarem, a gente estar bem novamente pra competir. Foi um excelente treino. 20K aí. Foi muito produtivo. E eu gostei bastante. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Se você é novo por aqui ou não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Vai ser um prazer te ter aqui nesse mundo dos loucos por corrida. Lembrando que eu tenho a minha mentoria de treinamento. Então, se você não tem treinador, vem treinar comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Que a gente trabalha com treino de elite para você. Aqui na nossa mentoria, a gente te ajuda a atingir cada um dos seus objetivos na corrida, galera. Lembrando que é um treinamento totalmente individualizado. Para de fato, você atingir todos os seus objetivos. E correr com performance. E desfrutar aí o melhor da corrida. Então, clica no primeiro link que tem aqui na descrição. Que você vai estar entrando em contato comigo direto lá no WhatsApp. Eu vou estar te mandando aí os nossos planos. E mostrando como é que funciona a nossa mentoria. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Ou quem sabe até o próximo vídeo da nossa série O Retorno. Corra para o sucesso. Fui. Tchau. 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 Tchau.